O que me importa que morram de inveja, que critiquem a forma de amarem-nos? Este amor tão sincero e bonito, não se acabará assim sem razão. O que me importa a inveja e o ciúme, os que nunca se amaram de velas? Este amor que é a glória do céu, sempre viverá verdadeira, sim. Meu amor, meu amor, grita forte o quanto me ama. Para que saibam que não falo mentira, meu amor, fala amor. Que em teu peito se enche de orgulho, por sentir que meu amor é tão puro. Meu amor, meu amor, grita forte o quanto me ama. Para que saibam que não falo mentira, meu amor, fala amor. Que em teu peito se enche de orgulho, por sentir que meu amor é tão puro.